Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu vou lidar agora com esse caos que está no meu estúdio. Gente, 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 como uma pessoa de um metro e meio consegue fazer tanta bagunça? O que aconteceu? Eu tinha lavado roupa, daí tava tudo aqui no cesto, né, pra eu poder guardar. Aí eu fui sair. E aí, sabe aqueles dias que, tipo, parece que nada tá dando certo no seu corpo? Que você, tipo, veste uma roupa e você fica, ai, nossa, não, tô feia, tô feia. Aí você veste outra roupa, aí você veste outra roupa. E aí, tipo assim, eu tava atrasada. Então, eu não fui pegando a roupa, vestindo e guardando. Eu fui jogando no chão, porque tava tudo dentro do cesto, né, eu queria achar, tipo, uma blusa específica. Eu virei o cesto, saí cavando, assim, no meio das roupas e ainda não achei a blusa que eu queria, que eu acho que ela já tá suja no outro cesto. Aquela blusa preta que vem até em cima, assim, no pescoço, não achei ela, gente, mas aí eu fui jogando tudo aqui no chão. Aí agora eu ia gravar um vídeo pra vocês, só que eu precisava achar uma carta que eu recebi, gente, há muitos e muitos e muitos anos. Eu ia mostrar duas cartas pra vocês num vídeo. Eu só achei uma, que é essa daqui. Revirei tudo que eu tinha ali, gente, de antigamente e tudo mais. Não consegui achar essa merda dessa carta. Aí eu vou ter que procurar de novo em outro momento, mas não posso deixar assim. Então, vamos começar esse vídeo arrumando toda essa bagunça que eu fiz no meu quarto. Dobby é um elfo livre. Luazinha, aqui a meia que você roubou minha. A meia que você roubou de mim, Luazinha. Nem tinha um, quer saber do ossinho dela? Mexer com roupa, ataca minha rinite. Tá vendo o narizão vermelho? Pelo menos, ó, consegui tirar tudo daqui, tirei tudo que tava aqui no chão também. Essa meia que eu coloquei em cima da lua virou dela, né? Porque ela roubou a minha meia, começou a brincar com ela e agora é dela. Vocês acreditam que ela tá aí naquela gaveta ali, ó, na segunda gaveta, onde tá saindo aquele trem pra fora ali? Vem ali aqui, que é onde eu deixo as minhas meias. E aí, tipo, como ele é aberto, a bonitinha vai lá, pega o que ela quer e tira. E aí vem brincar. E aí, de vez em quando, eu encontro um monte de meia aqui jogada, porque ela foi lá e roubou as minhas meias. Esse pacote aqui atrás é que chegou da Chiena. Uma das coisas que veio aqui dentro, eu já abri e testei, que foi um casacão preto que chegou, gente. Eu experimentei ele no dia do meu aniversário e, assim, serviu perfeitamente. Eu falei, é com essa roupa que eu vou passar o meu aniversário. Tá lá embaixo, depois eu pego pra vocês verem. E tem mais duas aqui, ó, que eu não abri. Esse daqui... Ah, acho que é uma camiseta. E esse outro aqui, que também é um casacão, gente. Vou abrir pra vocês aqui, tá? Vocês acreditam que eu fui taxada pelo Chiena? Pelo Chiena, não pelo Correios. Normalmente, quando você compra mais de R$200 no site, que é, tipo, mais ou menos R$50, não é. Mas, enfim, acima de R$200, eles já taxam suas compras. Não todas, mas tem muita chance, entendeu? E aí, tipo, geralmente, quando eu faço comprar por conta própria, eu compro, tipo, no máximo R$200, no máximo. Aí eu faço vários pedidos pequenos, de menos de R$200, e aí eu nunca sou taxada. O que que acontece? Como eles me enviam essas peças, não sou eu que compro, eu escolho, mando pra eles isso que eu quero, e eles me dão pra eu divulgar pra vocês, né? Então, eles mandam muita coisa num pacote só. E aí, às vezes é taxado. A doida chegou. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? O que que você quer, doidona? O que foi? O que que foi? Você chega assim, não fala oi pra ninguém? Vem cá, fala oi. Oi, galera, eu sou muito louca. Eu sou louca demais. Vai lá. Então, aí eles mandam um pacotão cheio de coisa. E aí, obviamente, é taxado, entendeu? Então, por mais que eu não esteja pagando pelos produtos, eu tenho que pagar a taxa. Depois eles me reembolsam. Mas aí eu recebi hoje, ó, duas cartas do Correio pra eu entrar lá e pagar a taxa. Por quê? Mas, enfim, essas aqui que chegaram não foram taxadas, porque veio só três peças em um pacote só. Ah, eu esperava mais. Eu esperava mais. Essa camiseta aqui, eu comprei de uma das marcas deles, que é, tipo, a mais chique de lá, ó. Essa motif, eu não sei como chama, ó. M-I-O-T-F. É, tipo, a marca de luxo deles. Eu pensei que, tipo, a qualidade da blusa ia ser mais parecida com as roupas da Daisy, que, tipo, é macio, tem um tecido incrível. Mas eu achei a camiseta, tipo, bem normal. Bem normalzona. Não sei como que ela vai ficar no corpo, mas o tecido em si, tipo, não me surpreendeu muito não, sabe? Aí eu queria umas camisetas na maior, assim, porque eu tô rindo que usasse do Gabriel. Que todas as minhas mancharam, eu perdi elas. O que foi, minha princesa? Você quer roupa pra você? Olha aqui a roupa. Deixa eu ver se combina com a sua cor. O que vocês acham? É, Luazinha. Gente, essas cachorras estão todas aqui me olhando, eu tô ficando tímida. A meia, quem quer meia? Você quer uma meia? Pega, Lua, cadê a meia? Pega lá, pega dela, pega dela. Pega lá. Eu tava tentando brincar com elas agora e elas não queriam. E aí eu vou abrir o outro aqui, que é o casacão. Ah, agora elas vão brincar. Agora sim. Vou deixar assim pra vocês verem toda essa cena aqui do meu lado. E aí, eu vou abrir o casacão agora junto com vocês. Elas ficam felizes com essas besteiras assim. Tipo, ah, joga um plástico no meio, um papel. Aí começa a brincadeira. Ai, esse daqui, gente, é uma capa. Não é uma capa, é tipo um sobretudo, só que bem fininho. Tipo, ele não esquenta de verdade. É igual o preto, na verdade, que eu comprei. Ele não realmente esquenta. Mas é muito chique, muito bonito. E é bom, né, que como eu sinto muito calor, no meu aniversário mesmo tava 10 graus, eu tava com calor. Eu coloquei o sobretudo preto, gente, eu fiquei tipo assim, não, eu vou ficar, eu vou sustentar o meu look. Essa daqui é justamente pra isso, entendeu? Pra usar em dias frios. Pra parecer que eu estou com frio, mas na verdade ela é bem fininha. Vou experimentar pra vocês verem. Vou pegar a preta lá embaixo, e aí a gente experimenta elas juntas. A gente assim, eu no caso, né, porque vocês estão assistindo. Eu vou deixar o link das peças aqui embaixo também, tá na descrição. Ó, esse cajugo aqui. Ela joga as coisas pro alto, gente. Ó. A louca, olha a louca. Gente, tudo por causa de uma compra deixei indo. Olha. A lua roubou a meia. A Sky tá aqui. Vai, Sky, reage, Sky. Pega ela. Pega dela. Pega, Sky. Pega dela. Aqui o plástico, gente. Aqui o plástico. Aqui o plástico. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa, anima essas caixões. Coloquei o ossinho delas dentro da sacola pra ver se elas conseguem tirar. Gente. O desespero. A lua monopolizou o brinquedo. Não, Luazinha, tem que brincar junto, Luazinha. Tem que brincar junto aqui o ossinho. Pega, pega dela. Vai, vai, pega, pega. Não, Luazinha. Brinca junto. Vai, brinca junto. Brinca junto. Cadê o ossinho? Cadê o ossinho? Meu Deus do céu. Cara, a Sky conseguiu. Ela é muito esperta, véi. Ela é muito esperta. Como que ela fez isso? Ah, só uma coisa. Nunca deixa o seu cachorro brincar com sacola se você não estiver por perto. E, tipo, essa sacola aqui tem um furinho. Tipo assim, justamente pra não sufocar, né, queridinhas. Mas eu tô de olho. Não deixo sacola com elas. Antes que venha a gente falar, não deixo, tá? A Sky é muito esperta. Eu vou botar de novo. E aí? E aí? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Hum? Quem vai pegar? Desci aqui pra pegar o casaco, mas o Gabriel me chamou pra malhar. Então a gente vai fazer exercício agora. E aí depois do exercício eu mostro pra vocês, tá? Esse aqui que é o casaco, gente. Lindo, incrível. Tem que ficar assim, hein, mô? Eu tô quase, eu tô quase. Mostra aqui, mostra aqui. Véi, a lua é completamente anti-exercício. A gente fica malhando e ela fica subindo em cima da gente. Vou gravar mais de perto pra vocês verem. Como que malha assim? Olha o que malha. Acabamos, né, Sky? É, o Gabriel já foi tomar banho e eu estou cansada e suada. Gente, eu tomei banho, aí depois eu vim malhar. Mas hoje em dia eu não fico pensando muito nisso, não. Porque antes, tipo assim, tudo era desculpa pra não fazer exercício nenhum, sabe? Tipo, ah não, já tomei banho, amanhã eu faço. Ou, ah, eu tô muito cansada, amanhã eu faço. Eu já tenho alguns meses já, tipo, que eu tô fazendo exercício quase todos os dias. Eu tinha mostrado pra vocês, né, que eu tava pulando corda em outro vlog. Aí eu comprei também os pezinhos, ó. Esse daqui é de 4 quilos. Aí eu comprei dois desse daqui. E a ideia é justamente, tipo, ir aumentando, sabe? Eu faço academia desde que eu tinha 15 anos. E assim, eu nunca consegui manter uma consistência. Porque, cara, é chato. Eu odeio sair de casa. Fico com vergonha. Fico me comparando. Fico medo de estarem olhando pra mim, sabe? Então, tipo, eu usava isso também como desculpa pra, tipo, não fazer exercício, sabe? Então, desde o começo do ano, eu tinha comprado um elíptico, na verdade. Aquele que você fica assim, tipo, cué, 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 cué. Só que ele literalmente fazia esse barulho. Ele veio, tipo, estragado. Aí eu devolvi ele. E aí eu decidi comprar pezinhos. Então eu comprei pezinho de perna. Comprei esse daqui. Alteres, né, que chama. E aí a ideia é justamente, tipo, assim, ir pegando resistência e ir aumentando. E, tipo, fazer exercício em casa mesmo, cara. E, tipo, cara, é tão melhor. É tão melhor. Você não precisa, tipo, ter que se vestir. Ter que pegar um carro. Então, tipo, ter que andar até um lugar. Nossa, é muito bom, gente. É muito bom. Eu, inclusive, baixei vários aplicativos pra testar. Eu achei um que é de graça. Depois eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês, que eu não lembro exatamente. O Gabriel achou a mesma versão dele, só que pra homem. Que são outros exercícios. E aí ele tá fazendo e eu tô fazendo também. Só que hoje eu fui mais freestyle, porque eu queria malhar só o braço hoje. E aí eu queria usar os halteres. Mas é isso. Eu tô, basicamente, pulando corda e fazendo um pouquinho de musculação. Em casa mesmo. E, cara, eu me sinto muito melhor. Tipo, o foco não é emagrecer, tá? Antes que as pessoas falem parabéns, finalmente você... Já faço exercício há muito tempo, gente. Pra emagrecer, entendeu? Eu faço exercício pra me sentir bem com o meu corpo. No sentido de não ficar tão cansada. Conseguir, tipo, ter força pra pegar as coisas, sabe? Pra minha coluna não machucar muito. Quando eu cheguei no Brasil, eu tava toda fodida. Toda fodida. Porque nos Estados Unidos a gente exagerava muito com o esforço físico. E não do jeito certo. Não era malhando. Era carregando peso mesmo. Nos stories, nas mudanças que a gente fazia. Tava com problema na coluna, no joelho e no pulso. Não sei se vocês lembram de eu falando isso. Inclusive, olha que besteira. Eu tinha comprado um celular que era aquele maiorzão, meu iPhone Pro Max. E aí, tipo, eu tava com muita dor no pulso de segurar ele. Porque o meu pulso tava muito fraco. Aí eu troquei de celular lá. Aí eu cheguei aqui no Brasil. Eu fiz fisioterapia. Eu fiz 10 sessões de fisioterapia. E aí, tipo, ela falou... Olha, se você não começar a se exercitar... Isso foi 2021. Ela falou... Se você não começar a se exercitar... Sua coluna vai voltar a doer. Tudo vai piorar de novo. E aí, tipo, desde então eu venho fazendo. Tipo, não com constância. Porque, né, a gente trabalha o cansaço. Aí a gente fica com depressão, com ansiedade. Aí a gente quer ficar quieto. Sendo que, tipo, isso piora tudo, entendeu? Quanto mais a gente se movimenta, melhor é pra nossa cabeça. Então, tipo, hoje em dia eu tô tentando fazer assim. Eu me sinto mal. Aí eu penso, acho que eu vou malhar. Dá vontade? Não, dá vontade de ficar deitada. Mas eu penso, gente, vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra mim. Uma cachorra ciscando pra mim. Tô muito cansada. E aí, tipo, não dava vontade. Aí hoje o Gabriel falou, vamos malhar? Eu falei, bora. Tomei banho agora, mas bora, bora, bora. Porque senão, gente, você fica enrolando, entendeu? De novo, o foco não é emagrecer. Emagrecer é sobre contar calorias. É sobre matemática. E a gente não é matemático, né, gente? Nosso corpo não funciona desse jeito. A gente tem sentimentos. A gente tem muita coisa envolvida. Tem doença. Tem problema. Enfim. Tem coisas que impedem a gente de emagrecer. Então, tipo, esse realmente não é o foco. Se esse for o foco, você nunca vai realmente, tipo, se exercitar nem fazer nada. Porque você vai ficar frustrado com o resultado, entendeu? Então, é isso. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Porque é muito importante a gente se mexer. Isso é uma coisa que, tipo, eu não me importava muito antes, sabe? Porque eu só fazia exercício realmente pra tentar emagrecer. E aí, desde que eu mudei isso na minha cabeça, até acompanhando muitas influenciadoras, né, que, tipo, não são magras e se exercitam, foi virando um negócio na minha cabeça e hoje em dia eu faço isso, entendeu? Então, pega, Sky. Pega, Sky. Tá vendo, gente? A gente comprou o brinquedo novo. Ela continua querendo brincar com esse trapo aqui, ó. O brinquedo novo da Sky tá aqui. Mas ela quer brincar com um trapinho, gente. Ô, meu Deus. Ó, galera, já tô aqui em cima. Pra finalizar, vou mostrar pra vocês as roupas que eu prometi. Olha só esse casacão, gente. Ó. Caraca. Beleza que eu já não sou muito grande, né? Mas ele pega quase lá no meu pé. E foi ele que eu falei pra vocês que eu usei no meu aniversário. Nossa, gente, eu me senti tão bonita com ele. Caraca. Ele vem com um cinto também. Você passa em algum lugar. Ah, por aqui, ó. Mas eu gostei de usar ele assim, sem nada. Ó. Nossa, gente. Gente, perfeito, cara. Sinto que esse pedido que eu fiz na Shein, gente, eu acertei tanto. É o mesmo pedido que eu tinha feito naquele outro vídeo mostrando as camisetas, as calças, que deram super certo. Cara, é perfeito. O material, ó. É durinho. Tá vendo? Ó. Bonita demais, gente. Muito, muito, muito chique. Eu amei. Amei, amei, amei. Pra mim, eu nasci pra usar esse casaco aqui, porque ele combinou muito com a minha personalidade. Vamos ver a camiseta? Se vai ficar boa. Vou vestir por cima mesmo, porque essa blusa aqui é fininha. Ah, ficou legal, né? É só uma camiseta. É que eu esperava que ela fosse, tipo, sei lá, maior zona, sabe? Tipo, pra ficar bem oversized. Eu gosto quando a blusa fica grandona e fica mais ou menos assim, que aí eu consigo usar com um shortinho mais coladinho e aí fica legal. Aí ela ficou, acho que, no meio termo, né? Não ficou nem muito pegadinha no corpo, nem muito frouxa. Acho que vai ser legal pra usar com short, com calça, por dentro assim. Bom, mentira, não. Eu esperava mais. Esperava mais dela. Não acho que ela ficou tão legal assim em mim. Mas depois eu vou tentar montar o look e mostro pra vocês como ficou, beleza? Esse daqui é o outro casaco. Falei pra vocês. Ah, não. Mentira, que ele tá todo abatuado. Caraca, eu vou ter que abrir isso tudo, velho. Ai, que delícia! Gente! Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Caraca, velho. O que eu faço, gente? Caraca, eu tô pedindo umas roupas bonitas demais. Ignora a roupa de baixo, pelo amor de Deus. Gente, olha isso. É a mesma coisa do outro, tipo assim, o tecido mais durinho, mais fininho. Cara, ai, tem bolso. Tem bolso. Ai, tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo pra mim, gente. Vou deixar os links aqui embaixo, tá? Com os tamanhos também, caso vocês queiram comprar. Nossa, olha isso aqui pra regular na manga dele, pra ficar mais apertadinho. Nossa, gente! Meu Deus, meu Deus. Ai, São Paulo, por favor, colabora comigo. Eu preciso que São Paulo mantenha o frio pra eu conseguir usar essas roupas maravilhosas novas que eu tenho. Ai, eu amei. Pai, se eu morasse num lugar muito frio, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, gente. Não sei se vocês perceberam a energia dos meus vídeos, mas desde que eu comecei a usar mais roupa de frio e tal, eu fui ficando mais animada. Eu fui ficando mais feliz, porque isso me alegra, galera. Agora deve estar aqui uns 13 graus, tô com o cabelo molhado e tô aqui animada. Tá vendo, gente? Ai, meu Deus. Enfim, quem sabe algum dia, não é mesmo? Vou falar com vocês aqui com o meu casaco chiquérrimo pra terminar esse vídeo, tá bom? Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Não se esqueça que todos os dias estamos tendo o quê? Vídeos. Agora em maio, todos os dias. E a partir de amanhã, segunda-feira, o nome dos apoiadores vão aparecer no final de cada vídeo aqui no YouTube. Então se você quiser aparecer por aqui e também ter outras vantagens como conteúdos exclusivos, participar de um grupo no Telegram comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você se tornar um apoiador, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.